Aqui, que se mandou, quem manda sou eu, professor. Até logo pra vocês. Boa noite. Vocês querem uma aula de marxismo? Eu dou. Eu dou, eu conheço tudo. Conheço tudo. Conheço todas as fantasmas da vida. Até logo pra vocês. Então você sabe que... Sei, sei tudo. Eu conheço tudo, eu sou onisciente. Quase Deus. Então você sabe que tem gente... Quase Deus, eu sou meio louco assim, quase Deus. Tudo bem? Só tem gente maluca aqui, felizmente. Até logo, pessoal. Vocês estão no meu corredor. É a minha propriedade. O corredor não pode ficar. O corredor não pode ficar. Se você ficar, você é um fascista, autoritário, militar, filho de militar. Deve ser filho de militar, não sei. Eu sou. Tudo bem? Então não pode. Não pode. Tudo bem? Você é neossártrico naquela criança? Não, é um erro. É um erro. Vocês lerem o Simone de Beauvoir, Segundo Sexo? Leram? Que ótimo. Que ótimo. Leu a cerimônia do adeus também? Leia a cerimônia do adeus. A cerimônia do adeus é a felicidade. Fala mais baixo, por favor. Quando ele está velho, como eu, decrépito, fora vocês. Até logo. Até logo, pessoal. Vamos lá. Cerimônia do adeus. A gente quer que faça por a greve. Vocês querem Lenin? Lenin? Não. O que fazer? Eu estou falando da greve. Greve? Mas que greve? Não tem greve. Aqui tem física. Não tem greve. Na verdade, aqui tem greve, sim. Tem greve na cabeça de vocês. Na minha, não. Eu estou... Eu acho que tem greve. Então, passa por cima. Passa por cima. Passa por cima. Você quer o quê? Você quer me agredir? Não. Não? Então, tudo bem. Então, eu vou embora, nós vamos conversar depois. Não, a gente quer conversar agora. Vai pegar o fundo. Pega o fundo. Pega o fundo, tá bom?